A tendência de desvalorização do dólar diante do real está ajudando a reaquecer o mercado de viagens para o exterior. Em janeiro, a moeda norte-americana recuou pelo terceiro mês consecutivo, acumulando desvalorização de 3,88% desde o início do ano. Hoje, o dólar fechou praticamente estável, vendido a R$ 3,12. Mas quem pretende comprar a moeda não deve perder tempo, pois os economistas projetam nova alta em fevereiro. Para esta especialista em câmbio monetário, a baixa do dólar está ligada a uma expectativa que não se concretizou, de que o Banco Central norte-americano fosse elevar a taxa de juros da maior economia do planeta. A maioria dos investidores no nosso país são estrangeiros. E aí, nesse sentido, eles poderiam acabar tirando os investimentos do Brasil, ou de países emergentes como o nosso, e voltar a investir em um país bem mais estável, que seria os Estados Unidos. Então, dessa forma, foi visto com bons olhos a taxa de juros como ela está, a taxa de juros americana, e os investidores continuaram aqui no nosso país. Como o dólar comercial serve de base para o dólar turismo, as constantes baixas da moeda americana reforçaram o fenômeno da compra não planejada. Nas agências de viagem, o número de clientes que tem como destino exterior aumentou nos últimos meses. Hoje não temos mais demanda do que o que temos, temos muita mais demanda. Tu pode ver o nosso voo lindo voo para Lisboa, que está sempre lotado. Hoje, os preços de última hora, como está acontecendo hoje, estamos pagando até preços demais. Mas se o turismo se beneficia com o dólar em baixa, o agro sai perdendo. Isso afeta boa parte da economia do Estado, já que 40% do PIB gaúcho está ligado ao agronegócio. Quando o dólar está muito alto, é bom para nós. É bom para o agronegócio porque é muito exportador. Também a indústria gaúcha, a indústria brasileira, que exporta a indústria de calçados, indústria de vinhos, eventualmente outros tipos de segmentos industriais, que também dependem do dólar alto. Então, o dólar alto, ele sim afeta os segmentos que são exportadores. Mas apesar de três meses em baixa, a tendência é de que as próximas semanas apontem uma alta da moeda americana. Parte do motivo é o momento vivido pelo Brasil, que com crises na economia e na política, pode afastar investidores estrangeiros interessados em aplicar seus dólares em nações mais confiáveis.